Salve, salve pessoal! Mais uma questão do ENEM de 2013, prova azul de matemática, estamos com a questão 152. É uma questão bem legal que fala sobre função do segundo grau. Então se ela te ajudar, já sabe, deixa aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal para ajudar na divulgação. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Então está aqui o eixo Z e foi rotacionada a parábola aí. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei F de X igual a 3 meios de X ao quadrado menos 6X mais C. Ou seja, aquela velha funçãozinha do segundo grau que você conhece. Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Então C é esse comprimento aqui, que é exatamente o corte do gráfico com o eixo Y. Então essa altura que é exatamente o C, que é esse termo independente dessa função aqui. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizada sobre o eixo X. Ou seja, essa parábola vai tocar o eixo X em apenas um ponto, que é exatamente o vértice dessa parábola. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é, ou seja, ele quer exatamente o comprimento C. Então, gente, é muito importante que você entenda isso daqui. Dado uma função F de X igual a AX ao quadrado mais BX mais C, onde A, B e C são os coeficientes, esse A tem que ser diferente de zero, né? Porque se o A for zero, quando multiplicar por X ao quadrado, zero, e ficaria uma função do primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de zero. Então, você sabe que quando esse coeficiente A é negativo, quando ele é menor que zero, a concavidade está para baixo, que é o que acontece nessa coluna aqui. Quando ele é positivo, que é o que acontece nessa primeira coluna, a concavidade está voltada para cima. E o que é que o delta tem a ver com isso tudo? Ó, o delta vai indicar quantas vezes a parábola corta o eixo X. Porque se o delta for menor que zero, não tem raiz essa função, não tem raiz real. Portanto, não toca o eixo X. E está totalmente acima, porque a parábola está voltada para cima. Se o delta for igual a zero, ela vai tocar em apenas um ponto, significando que tem apenas uma raiz, e a concavidade continua para cima se o A for maior que zero. E se o delta for maior do que zero, vai tocar em dois pontos, ó. Que é exatamente as duas raízes reais distintas. Então, vai tocar em dois pontos. E como o A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Se o A for menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se o A for menor que zero e o delta também for menor que zero, então, concavidade para baixo, e não toca o eixo X. Ou seja, o gráfico da função está totalmente abaixo de X. Se o A for menor que zero e o delta for zero, então, vai tocar em apenas um ponto, indicando que só tem uma raiz. Porque se o delta for igual a zero, só tem uma raiz. Portanto, só toca em um ponto o eixo X. E se o delta for maior que zero, vai tocar em dois pontos, ó. Se o A for menor que zero, concavidade para baixo. Logicamente, a nossa função, ela se encaixa nesse caso aqui, ó. O A é maior que zero e o delta é zero, ó. Perceba aqui, ó. Concavidade para cima, A maior que zero. Então, você veja aqui, ó. 3 sobre 2 é maior do que zero. Portanto, com cavidade para cima. Como só tocou em um ponto do eixo X, significa que só tem uma raiz. Se só tem uma raiz, significa que o delta é igual a zero. E você sabe que delta é dado por B ao quadrado menos 4AC. Portanto, delta é igual a B ao quadrado. B aqui é, no caso, menos 6, né? A ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3 sobre 2, vezes o C, que é o próprio C. Então, o delta, a gente sabe que é zero. Então, a gente já pode substituir. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo, porque qualquer valor elevado a um expoente par é sempre positivo. Menos 4 vezes 3 aqui dá 12. 12 dividido para 2 dá 6. Portanto, 6C. Somando 6C a ambos os membros, né? Fica 6C igual a 36, né? Porque vai cancelar aqui e vai aparecer do outro lado. Portanto, o C vai ser 36 sobre 6. Portanto, o nosso C vai dar igual a 6, que é exatamente esse comprimento aqui que vale 6, que é exatamente a altura do líquido. Tá certo? Lembrando que o corte do gráfico com o eixo Y não é exatamente onde o ponto C. Beleza? Então, pessoal, essa foi a questão de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Aquele abraço. Se inscrevam no canal. Deixem o seu curtido. E até mais. Tchau. Tchau.